Com o mercado de transferências quase a chegar ao meio e com a partida de frente ao Moreirense também a aproximar-se a passos largos, hoje vamos dar aqui todas as novidades sobre o Beifica. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Beifica, um canal que abordeu passado, o presente e o futuro do Equipe Ganada. Malta, hoje vamos então fazer aqui um apanhado sobre todas as novidades do Beifica no concerno no mercado, formação em modalidades, portanto há muita coisa aqui para conversar e abordar num dia em que Vertogan está de regresso aos tanhos, portanto já estão todos os jogadores disponíveis, aqueles que acusaram positivo ao vírus, portanto os únicos que estão indisponíveis são Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho, já se sabe vão estar ausentes até ao final da temporada e também Radonich que está na última fase da sua recuperação e deve estar em breve disponível para ser mais uma opção para Nelson Veríssimo para algum jogo do Beifica. Entretanto ontem também houve a entrevista de Rui Costa à ABTV no qual eu fiz uma análise e comentário no site roxo, vai estar aí na descrição um link onde vocês podem aceder e ver os meus comentários a essa entrevista, mas enfim vamos então começar o vídeo propriamente dito e vamos começar aqui a abordar todas as novidades do Beifica. Eu acabei por não falar aqui deste jogador que tem sido amplamente apontado a vários sítios, já foi ao Beifica, já foi ao Porto, já foi ao Overhampton, Palmeiras, Flamengo, de facto aqui este defesa central já com alguma experiência, Carlos Salcedo do Tigres. O Beifica foi um dos clubes a ser apontado também a este defesa experiente, mas com a mudança de treinador de Jorge Juiz para Nelson Veríssimo o reforço do centro da defesa já não é visto como uma prioridade e portanto não passa de um rumor de mercado aqui a possibilidade de Carlos Salcedo poder ingressar no Beifica. Se o Beifica quisesse apostar em alguém do mercado mexicano e também ele é defesa central, bem mais jovem de 21 anos, Oscar Ortega do Toluca, seria uma aposta muito interessante, ele que já é internacional lá pelo México. Muita atenção a este jovem central. Este é um rumor proveniente de Espanha. O jornalage garante que Beifica e Sporting Braga estão atentos ao lateral esquerdo Adriano Marín, lateral espanhol que neste momento está emprestado pelo Granada ao Famalicão. Ele que tem feito aqui uma temporada com muitos jogos nos Famalicenses, conta neste momento com 16 partidas oficiais e um gol marcado. O Famalicão provavelmente também estará atento a esta situação, uma vez que pode acionar a opção de compra e depois vender-o para conseguir aqui algum lucro. Este lateral de 25 anos tem agora a sua primeira experiência fora de Espanha. Ele que é formado no Vila Real, passou pelo Leganés, pelo Alavés e pelo Granada. E foi emprestado pelo Clube Espanhol ao Famalicão. Ontem foi-te uma temporada razoável, nada por aí além. Confesso que ainda não me despertou muito interesse. Eu vou estar agora atento a mais alguns jogos do Famalicão e ver o que é que ele consegue fazer. A verdade é que o Beifica está à procura de contratar alguém para a lateral esquerda. Não creio que seja a Adiane Marín, mas a verdade é que ele também tem um contato de pouca duração com o Granada. Apenas e só até 2023. Portanto, vamos ver como é que desenvolve esta temporada da Adiane Marín. Mas dificilmente vejo este jogador a ser reforço do Beifica. É uma das grandes prioridades deste mercado de inverno, mas por enquanto está a ser difícil de resolver. Aqui a questão da redução do plantel do Beifica. Nelson Veríssimo em conferência de imprensa já admitiu que era um plantel mais curto. Rui Costa ontem na entrevista na BTV também disse que desejava que o plantel do Beifica ficasse com menos opções para também dar oportunidade para os jovens jogadores poderem entrar com mais facilidade, mas o certo é que até agora ainda não houve nenhuma saída oficial. Nas últimas horas falou-se de um empetético interesse por parte do Barcelona em fazer regressar Grimaldo, ele que foi formado na equipa da Catalunha, mas a verdade é que por enquanto não há qualquer tipo de proposta oficial, até porque o Barcelona encontra-se numa situação financeira complicada e não é de esperar que venha daí uma proposta. Tem-se de falar também de muitos interessados em Darwin Nunes, Atletico Madrid e Newcastle têm sido os nomes mais apontados. O Newcastle recentemente até já contratou um avançado de 30 anos, Chris Wood, do Burnley, e portanto por enquanto não é de esperar que a equipa britânica avance numa contratação de mais um avançado. Independente disso, o objetivo do Beifica não passa também por vender estes jogadores que são titulares no plantel, ou o desejo passa por deixar sair alguns jogadores que não têm tido tantas oportunidades, como é o caso de Justin Fernandes, que tem sido apontado quase diariamente ao Galatasaray e que deve ser um negócio que está iminente de ser resolvido. Portanto, o que o Beifica procura neste mercado de inverno é manter as joias da croa, só vender no verão a algum jogador importante e procurar então com alguns jogadores que não têm tido tantos minutos, encontrar aqui uma solução por empréstimo ou uma transferência em definitivo. Vamos lá ver quais é que são os jogadores que o Beifica vai conseguir resolver a situação. Mas Edson Fernandes e Ferro são dois nomes obviamente que são favoritos a uma saída por empréstimo, sendo que Radonich também pode terminar o contrato de empréstimo, uma vez também não tem jogado com muita frequência. Vamos aguardar e ver quais é que vão ser as decisões finais até ao final do mercado, mas o certo é que a equipa das águias vai mesmo procurar reduzir o plantel. Vamos ver se com êxito ou não. Talvez seja um dos poucos ou mesmo o único jogador a entrar neste mercado de inverno. Se há coisa central da Chapecoense que vai chegar em breve ao Seixal, já tínhamos falado sobre esta questão dele vir a ser reforço do Beifica. Não há aqui absolutamente atraso nenhum. O jovem central ainda tem 17 anos e deve apenas e só viajar quando completar os 18 anos, que vai ser no dia 16 deste mês. Portanto, daqui a três dias ele deverá estar aí a chegar. Ele que na última temporada realizou 12 jogos pela equipa principal do Chapecoense. Tiago Cozer inicialmente deve ser integrado na equipa B, tal como aconteceu com o Morato, começar a evoluir, começar a ter minutos, começar a crescer e depois ter as suas oportunidades na equipa principal, se mostrar qualidade e potencial. Esta transferência deve custar ao Beifica cerca de um milhão e meio. Portanto, vamos ver como é que corre esta experiência de Tiago Cozer. Ele naturalmente vai ter aqui um período de adaptação, onde vai aprender as novas dinâmicas da equipa e também como é que se joga no futebol europeu. Mas, obviamente, aquilo que eu espero é que lhe corra tudo bem, que possa evoluir e crescer e que no futuro possa vir a ser uma solução para a equipa principal. Vamos falar aqui também de formação, aqui com dois jovens jogadores a renovar em contato com o Beifica. Temos aqui Henrique Sá, nesta montagem mais à minha esquerda. Henrique Sá assinou contato profissional com o Beifica. É um defesa central de 16 anos. Está a cumprir a nona temporada pelo Beifica. Ele que iniciou a sua carreira desportiva no Cartacho, antes de começar a representar a equipa das águias, onde é neste momento um dos capitães do Juvenizar, sendo que nesta temporada soma 14 jogos com um golo apontado no Campeonato Nacional Sub-17. Sandu Sandu, um pouco mais jovem, 14 anos. Ele que é defesa em médio e representou sempre o Beifica. Está na sua sétima temporada ao serviço da equipa das águias. E neste momento conta com 10 jogos e um gol marcado no Campeonato Nacional Sub-15. Ele que, então, assinou contato de formação com o Beifica. Nestes dois casos, a minha opinião é similar. Se tem potencial, se tem qualidade, tem de se renovar contrato. Vamos ver o que é que eles vão fazer no futuro. Têm de continuar a trabalhar, procurar dar o máximo para continuarem a crescer, a evoluir. E, quem sabe, um dia no futuro poderem ter possibilidade de chegar à equipa principal do Beifica. Mas isso vai com o tempo, vai com muito trabalho e desejar a máxima das sortes a estes dois atletas. Amigo, agora quero saber na caixa de comentários a tua opinião sobre todos estes assuntos que falámos. Quais é que eram os ajustes que tu fazias no plantel? E o que é que achaste a entrevista de Rui Costa à ABTV? Estou muito curioso a saber a tua opinião. E se és novo aqui no canal ou ainda não o fizeste, não esqueça de subscrever o 5 Minutos da Benfica e deixe-me de gostar neste vídeo. Isto é o que eu estou com o apoio. O Benfica vai receber um total de 540 mil euros da UEFA pela participação dos respectivos futbolistas no último campeonato da Europa, disse a agência lusa, fonte ligada ao processo. As águias vão ter direito a esse valor devido às presenças do internacional luso Rafa Silva, do belga Jan Vertogen e do suíço Alixe Ferovich. Os valores atribuídos aos clubes são associados e variam consoante a fase da prova que os jogadores atingiram pelas respectivas seleções, sendo que nos casos de Vertogen e Seferovich, tanto a Bélgica como a Suíça, atingiram os quartos de final, ao contrário de Portugal que ficou pelos oitavos ao ser eliminado pelos belgas. No futsal, o Benfica defronta a Lusitânia na 4ª eliminatória da Taça de Portugal. A 4ª ronda da Prova Rainha está agendada para dia 12 de Fevereiro, sábado, ainda com hora a definir e já conta com a participação dos 14 emblemas da 1ª Liga. Também ficou definido o calendário dos jogos da Taça da Liga e terminou que o Benfica vai enfrentar o Braga nos quase-final. A competição disputa-se em modelo de Final 8, num único pavilhão, entre 24 e 27 de Fevereiro, estando os quase-final agendados para os dias 24 e 25. As partidas das meias-finais vão realizar-se no dia 26 e a final está marcada para dia 27. O local dos jogos será divulgado oportunamente. Já foi comunicado há alguns dias, mas acabei por não partilhar esta novidade sobre uma saída no Hockey Patins. Em comunicado oficial, o Benfica anunciou a rescisão de contrato com o Sérgio Aragonés, o atleta de 25 anos com a luz no início da temporada passada, tendo assinado 13 golos em 43 partidas pelos encarnados. O hockeyista era um dos atletas menos utilizados pelo técnico Nuno Rezende nesta época e o acordo para a rescisão foi o caminho encontrado para deixar à luz. No comunicado, o Benfica agradeceu o profissionalismo do hockeyista durante o seu percurso de águia ao peito e deixa votos de boa sorte para o seu futuro, Sérgio Aragonés vai agora assinar pelo Réus de Espanha para prosseguir a sua carreira. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Espero que tenhas gostado. Mostra que este é aquele que apoia o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários esta é a novidade do Benfica. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este foi um 5 minutos ao Benfica. Então, amigo, gostaste deste vídeo? Já sabes, queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica? Subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo, pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda com problemas em enviar notificações, portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!